A Academia Poética Brasileira e a Editora Acadêmica apresenta Slide Poética Não quero um amor constante, quero instante e paixão Um instinto animal, na entrega ocasional que anseia por união União não programada, por isso mais desejada Ansiada por não tida, proibida, censurada, vestida cor de emoção, de preconceito desvida Quero esse tremer de mão, esse sussurro ofegante, esse desejo vibrante, pendente da quietação O pensamento ardente, ansiando o teu corpo quente, se entregando quase a medo Perdido em meu enredo, qual Julieta e Romeu Tudo volúpia e segredo, romance ainda não lido, verso ainda não rimado Calvário não percorrido, teu desejo estenuado, dentro é meu corpo vertido E nesse suor escorrido, pegajoso e molhado, correr meu corpo pelo teu Quero chamar-te querido, em meu urgente chamado Por não ter-te sempre ao lado, como um móvel esquecido Poder dizer, meu amor, sussurrando ao teu ouvido Jamais ver-te arrefecido, por ser eu descorriscado, olareira sem calor Quero este corpo que arde, pelo meu vício impune E de raiva ser de ciúme, se não chegas ao bem-estar Para meus lábios beijar com o teu beijo de lume Quero espiar o meu castigo, na ânsia de estar contigo Ao ter de por ti esperar Quero esse teu corpo chão Alma céu em poesia Macieza de colchão Doce cheiro a marzia Que importa a cama vazia Se nela ficas latente Na lembrança que não esquece Na memória vive e quente No desejo que me aquece Não quero rotas nem metas Quero esse amor vadiu Chorado pelos fadistas Pintado pelos artistas Cantado pelos poetas Trazendo o brilho de estrelas Entrando pelas janelas Vaticínio de profetas Acalento e arrapio Não quero regras nem leis Amor firmado em papéis Em rabiscos abstratos Na frieza dos contratos Mas ler nesse amor Um hino Que gritando o verbo amar Faça explodir Reventar Numa ansiedade cantante O meu louco coração Não quero um amor constante Quero um instante Defaixão Obrigada. Obrigada.